Olha só, uma pesquisa realizada nos Estados Unidos mostra que os candidatos democratas à esquerda estão perdendo muito apoio, principalmente devido a um fator chamado de cansaço pandêmico. Vamos entender o que isso quer dizer. Essa notícia foi sugerida por Amagalha, Anônimo e outra pessoa também. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, olha que coisa. Eu já falei sobre esse assunto outro dia mesmo, quando eu falei sobre uma reportagem que falava do renascimento do populismo após o fim da pandemia. Então, alegando que aqueles candidatos que adotaram as políticas mais restritivas na época da Covid, agora estão sofrendo com o problema de que o eleitorado não gostou disso no final das contas. Enquanto o eleitor estava com medo da pandemia, estava assustado, ele até estava apoiando as medidas e coisa e tal, mas acabou que passou a pandemia, o medo acabou e o pessoal está olhando para essa coisa toda como um grande erro desse pessoal, um grande autoritarismo absurdo desse tipo de gente. E essa pesquisa foi feita aqui, essa outra pesquisa vai no mesmo sentido, foi feita pela Político, que é uma publicação sobre política nos Estados Unidos muito conhecida, e a Morning Consult, que foi a empresa que efetivamente fez a pesquisa, e ela falou justamente que criou-se um repúdio a essas medidas contra a Covid. Por exemplo, com relação a mandatos de vacinação, de máscaras, eu não sei o que lá, 49% dos eleitores querem que esses mandatos sejam removidos, enquanto 43% dizem que é muito cedo ainda. Então, ou seja, na verdade a maioria, porque tem uma parte ali que está indecisa, mas a maioria quer que acabem esses mandatos todos. E eles acham que os governos, a maior parte, acham que os governos deveriam incentivar vacinas e máscaras, mas isso já caiu sete pontos, ou seja, incentivar é uma coisa, mandatos eles querem que acabe. Incentivar? Ok, pode incentivar a vacina, incentivar a máscara, eu não vejo problema nenhum. E o que eles estão falando aqui é justamente a situação de que com o tempo os candidatos, os políticos que apostaram forte nisso, estão agora com a popularidade em baixa, estão perdendo popularidade justamente porque a população cansou da pandemia, mesmo entre o pessoal da esquerda, mesmo entre o pessoal democrata. Quer dizer que, ah não, veja, não está dizendo que todos os esquerdistas cansaram da pandemia, ainda tem gente por aí que, lógico, está no vibe total de passar álcool em gel nas compras, aquela coisa toda. Mas a maior parte das pessoas já acordou desse troço, ou seja, já passou o medo. É aquele efeito que eu falei lá atrás, eu falei isso em 2020. Ok, eu reconheço, eu errei. Eu achei que esse processo seria muito mais rápido, eu estava achando que isso em 2020 a gente já veria isso acontecer. Mas eu falei para vocês, o que aconteceu com essa história toda da pandemia? A esquerda já estava sentindo que estava perdendo o controle populacional. A elite política mundial sentiu que estava perdendo o controle da população que sempre teve devido ao monopólio da informação centralizada, ao monopólio da mídia tradicional. Então eles estavam desesperados com isso. Aí apareceu a pandemia. Algumas pessoas acham que eles fizeram isso de propósito. Eu não chego a tanto. Mas apareceu a pandemia, o que eles viram? Olha, oportunidade, vamos embarcar nessa. Vamos fazer um monte de regra para provar para todo mundo que nós conseguimos resolver a pandemia. Que apenas um governo forte consegue controlar uma pandemia. Olha o que o Lula falou, ainda bem que a natureza criou esse monstro para mostrar que o governo ainda é importante. Isso foi o que sentiu o pessoal da esquerda. Embarcaram nessa com todas as forças. E o que eu fiz um vídeo lá atrás, o canto do cisne da esquerda. Diz a lenda que o cisne só canta quando está morrendo. Não sei se é verdade, eu confesso que eu não conheço. Mas a lenda existe. Então existe essa expressão, o canto do cisne de não sei o que lá. É que o cisne está morrendo. O cisne só canta quando está morrendo. Então a esquerda entrou nesse troço com toda a força achando que isso iria ajudar ela a recuperar aquela força, aquela posição vantajosa, moral que ela teve uma época na sociedade. Quando ela ditava toda a informação pela mídia tradicional, ela conseguia manter aquela uniformidade social, aquele alto padrão esquerdista na sociedade. Mesmo quem era contra a esquerda achava que a esquerda era o padrão da sociedade. Era a minha posição, por exemplo. Eu sempre fui mais liberal, mais minarquista, depois virei libertário. Mas a minha vida toda eu me achei contrário a um estado grande, a favor de um estado mínimo e coisa e tal. Mas na época, durante muito tempo, eu achava que não, eu sou minoria, não tem mais ninguém que pensa como eu. O pessoal pensa que é esquerdista, que é mais estado grandão e coisa e tal. E estava meio conformado com isso. Foi só com a informação descentralizada e distribuída que eu percebi que tem muita gente que pensa como eu. E isso foi a mesma coisa que muita gente percebeu também. E isso levou a esquerda a perder este ponto que ela sempre teve. Então, aproveitou a pandemia, não temos que provar que estado grande importa e coisa e tal. E no final das contas, acabaram metendo os pés pelas mãos. Está todo mundo percebendo? E eu falei isso na época. Falei, olha só, isso vai durar enquanto durar o medo das pessoas. Eu achei que o medo das pessoas ia durar menos tempo. O medo das pessoas durou mais tempo. Mas o fato é, agora que o medo está acabando, que está passando, as pessoas estão começando a ver a coisa da forma correta. Essas medidas que os políticos colocaram como ciência, tem que obedecer a ciência, não sei o que lá. Foi um bando de medida aleatória, tirada de meia dúzia de burocrata, discutindo numa sala. Ninguém ali tem ciência em nada ali. Que ciência é essa que determina quantos metros que você tem de outra pessoa, que não sei o que lá, que tem que ficar 15 dias depois de ter a doença, ou depois 5, ou depois 10, ou agora já 2? Não tem ciência nenhuma aí. O que tem é um monte de burocrata se reunindo, decidindo um monte de medidas absurdas. E que no final das contas, agora que o medo passou, que as pessoas olham pra trás e olham essas coisas de forma mais objetiva, elas percebem, caramba, fomos enganados. Esse pessoal esquerdista sacaneou a gente, pioraram a situação em nome do autoritarismo que só interessa a eles. Essa rebarba vai vir aqui pro Brasil também, tá? Esses prefeitos e governadores que adotaram essas políticas absurdas, restritivas, autoritárias e coisa e tal, eles vão ver isso chegar na porta deles. Aqui no Brasil, eu não sei se esse efeito de cansaço de pandemia tá acontecendo. Eu diria que sim, tá? Eu já tenho visto muita gente que era mais pandemínia há tempo atrás, deixando de ser pandemínio justamente por conta de não aguentar mais. Ninguém aguenta mais essas coisas. Então, no final das contas, eu não duvido nada que a gente vai ver exatamente esse tipo de efeito aqui no Brasil também. Isso vai beneficiar Bolsonaro. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.